Só que chutou? Foi o jeito que eu ia olhar. Ai, 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 hein? Nossa, falha isso aqui. Isso aqui é uma família de bem. De respeito. De respeito. Isso aí. Sábado, que horas são? Que horas são? 9h49. Mentira. 9h49. 9h49 da noite, a gente aqui, bonitinho, tranquilinho, relaxado em casa. Longe dos perigos noturnos. De pijaminha. Tranquilinho. Só puxando. Parece minha coberta. Parece a coberta do Ian em cima. E o... A fronha do meu bolo. De qualquer forma, eu já tô pronto pra dormir. Minha namorada chega aqui já já. Vamos assistir um filminho, ficar de boa. A do Ian também chega já já. A do Ian. Mano, a sua... É, é, eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. Aqui a gente tá falando da parte da família boa. Agora, a parte da família... Festeira. Festeira. Ainda não chegou. São quase 10 horas à noite. E ainda não chegou. Nós temos aqui, ó... Desse lado, lado da família boa. Rezende, João, Ana e Ian. Ian. Do lado da família Festeira, nós temos Gabi, Tuda e Bondaril. Bondaril Casca de Bala. É, o Trio Calafrio. O Trio Calafrio. Não chegaram ainda. Não. E disse que era um jantar, né? Algum sinal. Mas assim, tá cedo ainda, né? Tá tranquilo. Alguma mensagem a dia ou não? Alguma mensagem? Alguma... Amor, tô aqui. Amor, tô aqui. Tá de boa, amor. Mozão. Tá de boa a mensagem aí, ó. Não. Tô assim também não. Mozão. Não tô assim também não. Corta pro outro vídeo aí falando... Vamos atrás do que ela tá fazendo. Não, mas não foi legal? Porque às vezes dá pra gente dar uma passadinha na frente. Nossa, mano, esse cara... A banda dá um rolezinho pela cidade. Foi legal. Calma, eu moro e ela vai voltar. Cara, eu vi um vídeo, um stories delas lá aproveitando. Como? Cadê? Fala fututs, fututs. Mandaram lá no grupo, eu acho, essas stories. É no grupo? Uhum. Vou pegar aqui o grupo, vou mostrar o vídeo. Até perdi ela. Ah, ele ficou nervoso, gente. A Duda... Tranquilo. Ah! 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 Não, não, não. Que falsa! Por favor, pega, pega... Filma a hora que ela chegou assim. Meu Deus! Ah! Por que que eu só mostrei nada a falsa? Ah, gente, eu cansei, entendeu? Aí, me enxerguei na hora. Boa! Eu falei pra você que não era pra gente passar comida. Eu ia ter comida aqui. Não, era pra gente não passar, gente. Eu ia mostrar o vídeo que você gravou agora. Do stories, você viu? Ah, viu. Tá autorando, amigo. Lá não tem jantar, não. Mas deixa eu falar uma coisa. A Gabi tava saídinha, tá? Pô, é isso que eu ia falar. Tem duas, mas falta a outra. Falta a outra. A Gabi não veio com vocês. Ah, conta logo. Eu vou mostrar. Desculpa, a outra. A Gabi não veio com vocês? Não, a gente não viu nada nitidamente. Ah, mas eles viram que... Mas assim, tava rolando um negócio assim, meio... Aí ela não me soltava. Olha só. Olha a minha cara. Que eu tô entendendo nada. Meu Deus. Não, sabe o que é o pior? A gente já chegou, ela falou, ai, ele tá ali. Chegamos, cumprimentamos ele, né? Ela falou, já me leva ali pra me liberar aquilo outro. Já foi, já pro pente, já conversa com ele. A gente viu, velho. Como assim vocês viram? A gente viu o... O story. A gente viu o vídeo que vocês postaram. Ah! Postaram lá, eu já falei. Eita! Agora a pergunta que eu não sei a cara. Não, mas a gente não postou ou nada? Por quê? Esse aqui é o que a gente não postou. Não, aí a gente... Ah, foi lá. É, foi lá. Mandou, mandou. Mandou, claro que mandou no grupo. Mandou, mandou um vídeo no grupo. Mandou errado? Você mandou errado. Ah, eu tenho vídeo. Você mandou errado. Mandou, era no grupo de nós três. Carol, a Gabi vai te matar, cara. Aqui, ó. A Gabi vai matar, gente. Porque ela mandou... Quer dizer, você, Carol, você mandou errado. E esse vídeo aqui? Aí, ó, no meu celular. Ah, eu vou ter um histórico, esse tudo bem. Bom, enfim, de qualquer forma... Eu fiquei cagando agora pra mim. Será que eu já mandei esse vídeo do negócio? Agora eu quero falar um negócio. Vocês... Tudo bem, vocês chegaram... Cara, vocês chegaram antes das 10 horas da noite. Tá ok. Tá ok. Mas a gente falou que ia ser te leve, não falou? É, a gente falou que a gente ia sair pra comer... E ia voltar. Olha aqui. A gente tava com a saída, tanto que a gente foi de tênis, né? Então... Caramba. Ai, minha filha. Não, tá tão tranquilo. Não, não é que minha filha. Cara, ela foi o tuts, tuts. Quero ver. Hoje eu fico com o outro pensando em você. Não, o que que é isso, cara? Pô, caceta, calma lá, meu. Ela não ficou, porque quando cumprimentar ela, ela foi assim, ó. Sério? 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 Mas aí ela viu que eu cumprimentei e ela foi isso aí, educada, né? Mas ela foi assim, ó. Eu falei, não te cumprimenta, respeita o meu futuro relativo. Cara, essa daqui, ela joga bem. Toma cuidado. Toma cuidado. Cara, toma cuidado, aqui é a jogadora nata. Não, porque quem foi com a geste primeiro foi você, né? Nossa senhora. Cuidado, aqui é 10 de faixa. O Nariu falou um negócio aqui agora. Então, bem assim que ela falou, né? Ela só se afastou, não falou no relacionamento, não. Aí ela tá jogando aqui com Ian. Gente, eu quero muito comer essa pizza, porém, eu vou tirar essa roupa, né? Acabei de voltar. De um ambiente. Gente, pessoal. Toma um banho, coloca um pijamim. Ó, e você? Não é ninguém. Fala a verdade. Hoje não, gente, hoje não. Fala a verdade. Hoje não. Eu sou faro. Vem meu tempo também. Hã? Uma paquerinha. Pior que hoje não, eu fiquei só observando, fiquei protegendo ali. Protegendo? Vai, porque o ambiente não dá um propício pra mim, entendeu? É, tinha bastante... Eu gosto de outros tipos de homem, se é que vocês me entendem. É. Não vem no preço, não vem na loucura. Vou falar um negócio, Gabi. Oi, o que foi? Eu tô paz, eu tô paz, né? Ah, a Gabi falou ainda que ela não tem hora pra voltar hoje, tá? Então, eu não sei o que a gente vai fazer. Por quê? Porque ela não tem controle, ela não tem chave, ela só consegue entrar no... Gente... Ai, Iga, se ela for dormir aqui, né? Se ela for dormir aqui, vamos trocar, vem. Vamos, eu quero comer. Mas, me foi jantar? Hã? Mentira. Tá parecendo minha mãe. É. Me foi jantar e voltou com fome. Não, mas é porque é o lugar que a gente foi. Foi, vai lá se trocar. O lugar que a gente foi, só tem petinho. Vai lá se trocar. Vai lá se trocar, que é melhor. Ah, tá ligado, fiz errado. Ali é 10 em faixa, sabe jogar. Não, mas eu sou mais. Calvo é mais. Sozinha. Não, então, queria saber da Gabi. Vocês acham que ela não vai voltar? Amiga, eu acho que não sei. Porque, tipo, ela falou que não tinha horário pra voltar. Ih! Pô, vai real. Você vê que eu tô com fome, você vem mastigando. Manda mensagem pra Gabi, que eu não vou acordar às 5 horas da manhã pra ficar pra mim, não. Eu vim, eu vim pra falar disso com elas. Pois eu acho que ela não vai, acho que ela talvez nem vai dormir também. Nem acho, é tipo... Certeza, né? Tem certeza. Não, avisa ela, assim, 4... Não, porque a gente liga o alarme aqui, vai disparar o alarme. Aí, amanhã é domingo. Domingão, acordar 4 da manhã pra município. Você prefere que, tipo, dê até um horário pra ela chegar, porque ainda é cedo, né? Nem 10, ou você fala, melhor nem voltar. Ela fala assim, até, manda mensagem, fala assim, ó, até 2 da manhã, tal, a gente vai tá acordado. É, senão ela... Já não dorme aqui. Você manda agora, vê se ela já responde. Anda rápido, que a pita tá acabando, eu também não comi ainda. Nossa, eu tô morrendo de fome, e aquela pita tá com uma cara de safada, tal, mano. Ô, amiga, a gente chegou aqui na casa, na toca, e o Pedro falou que vai ligar o alarme, e que se você não voltar até umas 2 da manhã, que é o horário que a gente vai tá acordado, é bom você nem voltar hoje, porque senão ninguém vai abrir, né? Todo mundo amanhã é domingo, quer dormir até mais tarde, e também vai disparar o alarme, né? Volta mais cedo. É, ou resolve, você vai ficar por aí. Tá, beijo. Foi. Se ela vai responder agora rápido, não sei. Tá digitando já, nossa, que rápido. Gente, a Gabi, a amiga não manda áudio, não consiga escutar, música alta. Não, eu tô escrevendo. Realmente, a música tava bem alta, gente, porque tipo... Não, e sabe o que é engraçado? Ela tava muito saídinha, porque olha o vídeo que eu fiz. Eu tô feliz em caixa alta, muito! Não, e olha como ela tava. Eu não vou pôr música, né, porque... Mas olha aqui. Ó, dando tchau. Ah, olha isso! Eu falei assim, volta até 2, ou nem volta. Ela mandou uma figurinha, ah, tá, eu falei, Pedro que falou. Ah, que menina! Ai, a gente não pode ir falando, comendo pizza? Tá acabando a bateria, então fica... Beijo. Então fica no ar, então. Ah, tchau. Não, e não vou falar isso pro Pedro. Ô, Pedro! A gente mandou um áudio pra Gabi, e a Gabi falou que não ia estudar o áudio, porque a bolsa tava alta. Pensa numa menina desaforada. Tá acabando a bateria, beijo. Ai, desaforada! Ela foi bem, bem assim, tipo... Ela mandou a Thay uma figurinha assim, tipo... Ai, assim, tal. Falei, por causa da arma. Isso é inadmissível. Mas então, tipo... Cara, a vida é... Não, não... Depois das 2 horas, vai que eu tô... Amiga, manda áudio, não é melhor? Não tem, mas ela não dá pra escutar aqui. Não, mas aí, amãe. Fala assim, fala que é urgente. Fala, é urgente. Eu não vou acordar pra brincar. Não, nem eu. Eu vou pegar, vou comer minha pizza, vou jogar um joguinho, depois eu vou capotar o Corsa, e aí, acabou. Nossa, não tava do nada, né? Capotar o Corsa, irmã? Você vai falar... Capotar a Ferrari. Come a pizza aí, vai. O cara chegou. Eu tenho aqui a faca. Ai, Deus, eu sei que vai ser engraçado, beijo. Não, Gabi. Tá com cara! Era contatinho certo já, tipo, combinaram ele. Chegou, a gente ia mandar mensagem pra encontrar ele. Eu sabia que eu ia encontrar ele. A gente, na verdade, a gente já saiu. Não, na verdade, a gente já saiu na intenção dela encontrar o carro, entendeu? Eu e ela só foi só pra disfarçar, gente. Pra disfarçar pra vocês não perceberam, mas na verdade ela foi direto pro pente. A gente é uma fofoqueira, né, Bondariu? Enfim, de qualquer forma, eu não vou acordar pra abrir o portal. Nem eu, gente, era mesmo. E muito menos pra desligar a alarme. Todo mundo, então, coloca sua alarme silencioso, porque ela é capaz dela ficar ligando pra gente. Eu e eu que eu desligo na cara dela. Ah, não, tá de brincadeira. Alarme, velho. Putz, grila. Ah, velho. Só comecei a gravar, só. O João Vitor que tem o alarme, né? Você não tá com o alarme aí? Não. Nossa, você tá vendo aí? Tira o alarme. É aqui. O alarme aqui, o alarme aqui. Sim, aí, para. Nossa, mano, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deve ser a Gabi. O que é que tá acontecendo? Não. A Gabi já tá aí? Não, não tá aqui. Não, não tá aqui. A gente pode dormir aonde já chega, hein. Tá bem, né? Não, não precisa. Ai, Pedro, agora... Pedro, o que é isso? É a Gabi. É a Gabi. Ah. Que merda, né? Apaga o alarme aí, gente. Nossa, Gabi, sério? Sem a luz, né? Sem a luz. Sem a luz. Parou lá. A gente mandou mensagem pra você. A gente mandou mensagem pra você. Meu Deus, hein, Gabi. Sério. A gente avisou. Não, e olha... Meu Deus do céu, velho. Que isso, velho? Que isso, Gabi? Nossa. Mirra do céu. Gente do céu. Não. Por que você não mandou mensagem? É, ainda eu falei. Eu tô com um porção de bateria. Cadê o meu? Chega, princesinha. E sai, mendiga. 56, velho. Que susto que eu levei. Nossa. Gente, você tá até sem brinco, miga. O que aconteceu? O outro. Cadê esse brinco? Por que você tá descalça, amiga? Tá dando ao pé. O que aconteceu? Ainda mais, vocês não sabiam que a gente ia estar dormindo aqui? Cinco da manhã? Gente, até sem unha. Gabi, velho. Olha a hora. Eu tô chocada, chocada. Fiz merda, né? Ah, não. Imagina, velho. Acordou a casa inteira. Que oração? Eu nem sei que oração. A gente não mandou mensagem pra você. Eu nem consegui escutar o seu áudio. Eu não consegui, gente. A gente tava com pouca bateria. Mas depois eu escrevi falando com o Pedro. Não, você pegou e mandou mensagem pra... Pra Duda. A Duda falou com você, te mandou áudio e tal. Aí você não respondeu. Não, eu tava com pouca bateria. Eu nem consegui. Eu nem vi. O que que se mudou? Eu falei que era pra você chegar ou até duas da manhã ou não era pra você voltar porque todo mundo ia dormir. Meu Deus do céu. Gente, eu não lembrei. Não, mas... Eu não lembrei, eu não lembrei do lado. Eu não lembrei. Só que eu entendi por causa... Achei que a porta ia estar aberta. O que que aconteceu com você? Você levantou? Não, gente. O que que aconteceu? O que aconteceu? Beijo, mudou de nome. Beijo, beijo. Beijo. Tá com ciúmes, Ian? Não, só tô falando que tá avançando. Ah, entendi. Achei que era... Achei. Mas, amiga, eu juro, eu levei um susto. Não, gente. Tem que falar com a empresa da hora. Não, não, não queria. O que? Falta duas pra cinco da manhã? Você sabe sacanagem, Gabi? Não. Cara, desculpa. Tá? Desculpa. Eu fui numa balada que tem ali. Independente de onde você tava. Eu fiquei até o final, gente. Eu não vi hora passada. Então, mas independente de onde você tava. Tipo assim, aqui tem... Tipo, falei pra você. Duas horas é o limite. É, bagunça. Porque... Justamente porque eu disse. Porque o alarme dispara e a gente acorda desesperado. Acordei sem saber o que tava acontecendo. Batendo na porta. Todo mundo assim, velho. Aí a gente assusta também. Pior que aí depois parece que o alarme disparou de novo. Eu falei, não é, Gabi? Eu não lembrei do alarme. Tanto que eu nem sei por que eu vim entrar por essa porta aqui. Você tá na piscina agora. Nem sei. Acordar. Acordar. Não, ela me acordou, tinha que acordar. Eu tô morrendo de sono. Aí eu falei que tá na hora de sono. Ah, você tá. Todo mundo. É, eu não tô, não. Todo mundo. Imagina quem já tava dormindo. Aí eu falei, eu não lembrei do alarme. E o pior, gente, ainda acordar no susto com o alarme disparado. Essa porta aqui tava aberta, porque aquela eu sei que tá baixada. Ó, vou pegar os vídeos aqui. Que vídeo? Nossa, eu tô morrendo de sono, cara. Não, é agora o ponto tem que entrar em contato com a empresa de alarme. Bom, pelo jeito, começou assim. Começou assim, né? Depois, isso aqui. Esse aí eu postei no stories. Até que vocês estavam juntos. Aqui, a gente tava juntos. Sim. Pusendo stories que a gente chegou. Sim, mas a gente chegou aqui e não era nem 10 horas, né? E aí tem até esse vídeo aqui, ó. Do cara lá em cima de você. Esse aí eu não tinha noção. Esse cara aqui. É esse cara que causou o estrago no botão, né? Pelo jeito, ele tá com a boca assim. Nossa, mas isso é o quê também? Se a gente tava no mesmo lugar, vocês vão gravar escondido? E mostrar ainda? Nossa, sensacional também, né? Ué, vocês não precisam nem mostrar. Vocês acham que acabou botando um burrado? Ah, mas sensacional uma exposição dessa também. Cara, Gabi, mas não é exposição. Você chegou exposta. Acabou a bolada, sem vinho, sem sapato. Ó, não, agora é sério, galera. Vamos combinar um negócio. Assim, quer sair, mano, final de semana, tal, sei lá, quer fazer as coisas de vocês? Mano, faz. Cada um é pro seu canto. Beleza. Só que, cara, a gente dá uma casa que tá todo mundo junto. Então a gente tem que ter meio que... Consenso. Exato. Então assim, duas horas. Mano, beleza. É um máximo. Se não for chegar às duas horas, aí beleza. Vai, fica em outro lugar. Pega ou em casa, né? Ou hotel, não sei. Entendeu? Mas aí a gente deixa isso certo. Pode ser? Pode ser? Pode ser? É, até porque hoje, a sorte que ainda amanhã é domingo, a gente, né, tá mais dia tranquilo. Ah, tá bom. Chega. Desculpa. Chega. Eu quero ficar brava, hein. Acorda a casa inteira. Já pedi desculpa. Tá bom. Tá bom. Você vai ter que acordar cedo amanhã? Eu sei. Vai ter que acordar cedo? Você vai. Essa é a primeira. Não, amanhã não. Daqui a pouco, minha filha. Agora já é 5 minutos. Sabe qual que é o bom? Falei nesse vídeo que eu ia filmar... Você. Você tá tão gostando. Tá, pai. Olha, Gabi. Dançou muito. Tá, vai. Tá, vai. Tá, vai. Tá, vai. Falei pra vocês que eu ia filmar o horário das pessoas, das meninas chegando. Filmei aqui, ó. Aqui. Filmei também, né? As plantinhas. É, 10 horas. E filmei aqui também. Fazia muito tempo que eu não saía, sabe? Eu saía. Não, mas talvez assim, talvez você tenha o seu motivo, não sei. Empolgou, né? Empolgou. O que aconteceu? Deu uma empolgada. Ega, Gabi. Marro. Ó o Playstation, vou manter a paz na casa. Você já causou estrago o suficiente. Agora vamos dormir, vamos dormir. Vamos arrumar a noite pra vocês. Ó, a meta... Olha, só uma coisa. Ela não devia estar estressada, beijou a luz toda, cara. Que beijou a luz toda tem que estar assim, ó. Olha a saquinha. Olha a luz ali. Olha a câmera. 20 mil likes é a meta. 20 mil likes. Vocês me perdoar? 20 mil... É. É isso. 20 mil likes a gente ia perdoar a Gabi. Se eu perdoar, eu tô na mão da galera. Eu juro que eu não sou assim. Ela só se exaltou hoje. 20 mil likes a gente perdoa a Gabi. Agora tá pedindo socorro, né? É. Morre. Não. É do marido. Tchau, vai, tchau. Múmero, eu não preciso. Chega, pra mim tá bom Eu vou dormir Tchau